Nessa décima sessão eu faço uma indicação, são duas indicações. A primeira, número 80, eu venho trazendo a necessidade de pintura para a sinalização das faixas de ciclismo na Avenida Benedito Ferreira de Iomura, conhecida como Avenida do Agrícola. A sinalização vai ser importante para que os ciclistas tenham uma visualização melhor e até mesmo os pedestres e até mesmo os usuários da via ao lado tenham facilidade em respeitar a sinalização. Então seria isso, Luiz. E na minha segunda indicação, que é a de número 81, vem uma preocupação novamente com a parte da educação. Na semana anterior, onde nós tivemos a falta de energia, foi relatado para mim alguns indícios de vandalismo próximo à escola José David. Então, preocupada com todas as escolas que na segunda-feira normalmente têm a oratividade, que é onde os educadores, os funcionários vêm fazer cumprir os seus horários, além do horário do expediente, que seria o período noturno, ter a facilidade em a gente ter essas lâmpadas de emergência. Eu acredito que vai facilitar uma forma onde eles tenham mais segurança ao estar ali. A gente sabe que não tem a luminosidade como a outra, mas já facilita, é uma melhoria para eles. Então, preocupada com isso, vem pedir para a nossa secretária de educação, nossos gestores, que façam adesão a essas lâmpadas de emergência para facilitar e para ter mais segurança para os nossos funcionários da escola. Não só a escola José David, mas todas as outras também que cumprem horários de atividade. o